E pra quem mora em Prudente, que tal um fim de semana cultural com esse friozinho, hein? Começa hoje na cidade a 12ª Mostra de Teatro de Presidente Prudente. Confira a programação com o repórter Rubens Nakato. Para os amantes do teatro, essa mostra é um prato cheio com programação variada e diversas atrações para todas as idades. Que a gente vai conferir agora, saber aqui com o Denilson, que é coordenador do evento. Denilson, sobre a programação especificamente, o que o público vai conferir nessa mostra? Bom, nós chegamos na 12ª edição, esse ano com quase 30 atividades, entre espetáculos prontos, cenas curtas, processos criativos, atividades formativas. Estamos ocupando uma grande parte da cidade, ocupando o Centro Cultural Matarazzo, o SESC, algumas escolas, ruas, enfim. Uma série de espaços onde vai abrigar a mostra. A gente abre com um espetáculo importante, um espetáculo premiado nacionalmente, que é o Luz Negra, um musical montado pela Companhia Pessoal do Faroeste de São Paulo, que vai tratar sobre a inserção do negro na produção cultural do Brasil na década de 30. E esse grupo é um grupo muito importante, sediado no Centro Nervoso de São Paulo, ali no centro da Cracolândia. E essa realidade vem um pouco para o palco, e aí a gente tem no elenco a atriz Mel Lisboa, que é uma atriz nacionalmente conhecida, e a gente abre com esse espetáculo. Vou especificar também a questão dos horários, para quem está interessado, quais serão os horários dessas apresentadas? São várias atividades com vários horários, mas a gente tem espetáculos que começam durante o dia e a noite, mas fundamentalmente os espetáculos do Teatro Paulo Roberto Lisboa, salvo neste sábado, com Luz Negra, tem dois horários. Abre às 5 da tarde, a primeira sessão do espetáculo Luz Negra, e tem a segunda sessão às 21 horas, isso tudo na mesma noite. Depois, durante a semana, os espetáculos principais aqui no teatro, às 20 horas. As cenas curtas mudam os horários, então eu sugiro as pessoas entrarem no site, que é menadesesatirus.com.br, e lá tem toda a programação. Certo, Denilson, muito obrigado pelas informações. Está aí para você uma dica super bacana, para você que curte teatro, gosta, enfim. Está aí, não esqueça que os espetáculos são todos gratuitos, como o Denilson já falou. A partir desse sábado, então, está aí a programação cultural para você. Rubens Nakato, para o SBT Interior.